Em decreto municipal, Itabira aderiu ao Minas Consciente, um programa do governo de Minas que determina faixas do nível de contágio. Itabira hoje está na faixa amarela, assim sendo, bares, restaurantes e estabelecimentos afins já estão autorizados a receber os clientes, mas tem que seguir um código de conduta, um protocolo para que a saúde seja preservada. Ronaldo, quatro meses sem poder vender presencialmente, como que foi superar esse momento? Olha, Euclides, foi assim, no início foi muito complicado, as pessoas assustaram quando fechou, depois as pessoas se aderiram, abraçaram a gente, foi esse tempo que a gente ficou fechado, como não estavam vindo aqui, fez pedido em casa e deu para segurar bastante esse tempo que a gente ficou com portas fechadas só de livre. Com essa retomada, é o momento de congratular, de unir a família Glúton, de rever os amigos? Cara, saudade demais dessas pessoas que frequentavam, né cara? Então esse pessoal que ficou em casa, na verdade, hoje até esse barulho aqui dá uma maravilha. Então assim, saudade das pessoas que vinham aqui aos finais de semana, com música ao vivo, mas a gente, é hora de a gente aderir, né? O que a gente está passando. Então, a preocupação é com a saúde das pessoas, né? Então, lógico, vamos voltar aos poucos, né? Com um certo receio, né? Com as pessoas, porque a principal preocupação é a saúde. Mas, saudade estava muito grande mesmo das pessoas que vinham aqui. Gerson, reabertura dos bares, restaurantes, hoje aqui no Glúton Centro. O que você está achando dessa reabertura? Bom, o que eu acho assim, na medida da segurança do pessoal, a saúde pública, é o pessoal conscientizar e manter a distância mesmo, né? O melhor é o distanciamento, evitar a aglomeração demais, né? Mas eu concordo em abrir, né? Porque o pessoal precisa, né? Divertir e tal, mas também com a saúde, também em primeiro lugar, né? Quatro meses sem poder atender os clientes, o decreto saiu um dia depois do que você planejava fazer a inauguração. Como foi sobreviver nesses quatro meses? Quais as dificuldades que você passou durante esse período? É, realmente não foi fácil. A gente já estava totalmente preparado, né? Para estar inaugurando no dia 20 de março. O decreto veio a partir do dia 21. Então, foi assim, algo que a gente já imaginava que poderia acontecer, mas não tanta proporção da forma que veio, né? Mas a gente é brasileiro, a gente sempre busca, né? Lutar e correr atrás. Não é a primeira vez que já aconteceu de eu montar um empreendimento e às vezes não dar certo e ter que recomeçar com outra coisa. Mas a gente veio inovando, abrimos como restaurante, funcionando como delivery, né? Respeitando as normas sanitárias, né? Propostas no decreto municipal. E agora tivemos a graça e a oportunidade de estar abrindo ao público, né? Respeitando os espaçamentos, né? Aderindo todas as normas, né? Que foram expostas no decreto. Estamos aqui para receber toda essa galera maravilhosa da nossa cidade. Como vai ser administrar esse momento diferente de ter um rigor maior nas medidas sanitárias, visando principalmente a saúde e o bem-estar dos clientes? Na verdade, é algo muito novo, né? Para todo mundo, né, Euclides? E a gente pede até a colaboração de todo o público que gosta de estar nos bares, né? Para conseguir entender isso mesmo, buscar os meios de se cuidar mais. A gente vai estar fazendo a nossa parte, mas é necessário de muita importância que vocês também façam as suas. E vamos estar aqui com álcool em gel em todas as mesas, os espaçamentos necessários, né? E, claro, para poder tentar trabalhar e a gente junto passar por essa etapa que não está sendo fácil. Geraldo, reabertura dos bares. Como que foi esse momento de distanciamento e agora esse momento de retomada, recebendo novamente os clientes? É com grande alegria que a gente está recebendo essa notícia. E a gente ficou aproximadamente 140 dias sem funcionar. Agora nós estamos abertos de novo, estufadinho de volta, aí receber o público de novo. E receber de portas abertas? Sempre. Com aquele carinho já tradicional de muito tempo? Graças a Deus, sim. Quanto tempo? Estufadinho fez 34 anos em junho agora. Então deve ser um dos mais tradicionais da cidade. Como está sendo para o cliente poder voltar a um ambiente já tradicional de reunir a família, os amigos? Bem, é com grande prazer que a gente retorna, mas com a certeza de que o Geraldo está tomando todas as providências necessárias de acordo com o decreto. E com muito cuidado, com muito respeito e olhando todos os requisitos necessários para a abertura com segurança aos clientes. E a gente fica muito feliz porque eles precisam trabalhar, né? Ainda muito comum o receio dos empresários de como é o procedimento correto para receber novamente os clientes. Distanciamento das mesas, entre as pessoas, o uso de álcool em gel, a higienização dos espaços comuns. Para todos os empresários ou comerciantes que atuam nessa área, é necessário acessar o site do Governo de Minas. mg.gov.br barra minasconsciente barra empresários baixar todas as instruções fixar em local de fácil acesso para que as providências corretas sejam tomadas. O belovedo wombo o formulário A Ou Sun